DJ Jairo Mandando as beijas Pega, pega e quando eu terminar eu pego Pega, 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 pega Pra tomar doce ela se solta quando eu pego Vai, vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Vai, toma, toma Toma, toma DJ Jairo O estúdio de canais Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança as gaia pra lá e pra cá Eu sou nós dois dentro do carro Com o vidro todo fechado Você só relando em mim Me deixando todo oriçado Porra, fala o que eu faço Pra nós dois fazer eu sei Termina aqui Quando eu terminar eu pego Pega, pega e quando eu terminar eu pego Pega, pega e quando eu terminar eu pego Pega, 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 pega Pega, 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 pega A toma doce ela se... Quando ela bebe ela se solta Vai, toma, toma, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma, toma Vai, toma Sua gostosa Vai, toma Vai, toma Sua gostosa É a primeira dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E serve tudo quando solta o batidão Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Som, 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 som E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Som, 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 som Os líderes também tá fazendo essa dança A mina tá canada, mexendo a porta Toca a corneta, sacode o médico Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Ai, caga Eu disse, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe E esse sol é o bebê do seu Se apaixonado Dança aqui é bom demais Com a envolvência na batida do papai E se vem tudo, eu sei Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do... E vai descendo, vai, 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 vai Vai, vai, sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá do nada mexendo Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe O que você quer é, é amor Vou te dar só amor Cheguei em casa Ela tá cheirosa Vai, o que você quer é, é amor Vou te dar só amor Toda a dica nós não vai prestar É você Eu sou Deus e não vai prestar Eu sou Deus e masada Tô tampando essa Vai, é mexe Vai, vai matar papai Olha aqui, fala pro papai O que você quer é, é amor Vou te dar só amor Olha aqui, fala pro papai Uh, 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 é amor Vai, vou te dar só amor Arrudeia, arrudeia Arrudeia, menino DJ Jairo, mandando as verdades Eu disse hoje, ela tá virada pela madrugada Com jeito de santo e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, toda perfumada Falando que minha voz deixou ela excitada E não entra na nada, afoga essa alma Aproveita que essa noite é sequência de tentada Então senta, senta e concentra Experimenta, é mexe gostoso que o papai te arrebenta Eita, fogueira, hipniceiro É bem devagarinho, mostra que tu representa Então concentra, experimenta É mexe gostoso, ó aí Eita, fogueira, hipniceiro É bem devagarinho, mostra que tu representa Vai DJ Jairo, com jeito de santo e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, toda perfumada Bora lá, deixou ela excitada E não entra na nada, afoga essa alma Aproveita que essa noite é sequência de tentada Então senta, senta e concentra Então senta, senta e concentra Experimenta, é mexe gostoso que o papai te arrebenta Eita, fogueira, hipniceiro É bem devagarinho, mostra que tu representa Então concentra, experimenta É mexe gostoso que o papai te arrebenta Eita, fogueira, hipniceiro É bem devagarinho, mostra que tu DJ Jairo Essa loucura é no mundão que ela quer tá Fazendo as meninas temer e os malandros viajar Salve o seu potencial, abre a lá pra ela passar O brega balança e dança e a menina quer sentar O brega balança e dança e a menina quer sentar Botão profissional na arte Fazendo as meninas temer e os malandros viajar Salve o seu potencial, abre a lá pra ela passar O brega balança e dança e a menina quer sentar O brega balança e dança e a menina quer sentar Botão profissional na arte de parar o seu bumbum no ar Adora sentar Adora sentar Botão profissional na arte de parar o seu bumbum no ar Adora sentar Adora sentar Se apaixonados! DJ Jairo, o estúdio de turma É a primeira dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E sempre tudo quando solta o baixo Então toca a corneta, sacode o médio E que rasga a porra desse grave do paredão E vai descendo Vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, sobe E vai descendo Vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe O DJ também tá fazendo essa dança A mina tá canada, mexendo a tua pança Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, Zé! E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe E vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, 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 sobe No mundo, no mundo, no mundo Na muda DJ Jairo Mandando as mecanas Pode não, que as dão do Gucciarreta Se for na muda Que é a primeira dança que é bom demais Com a envolvência na batida do papai E seme tudo quando eu solto o batidão Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai, Gugu E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce, Gugu, vai E sobe, 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 sobe E sobe, sobe E vai descendo, vai descendo Ok, Jura E vai descendo, vai, vai, olha, olha Sobe, 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 olha Aprende Sobe, sobe O Jibê também tá fazendo essa dança A mina tá danada mexendo Toca a corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Lindo E vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Aprende Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Eu acho que é bonito Se apaixonados E essa? Eu me acabo Tietchan Jairo Mandando as metades A delícia mais paga do Brasil Luíra Guiá Vai, toma Vai, toma Vai, toma Sá gostosa Vai, toma Vai, toma Sá gostosa Vai, toma Vai, toma Sá gostosa Tô possuindo agora, hein? Mexeu com Vem, toma A noite inteira Toma Tom Mexeu com Bob Shelly A noite inteira Toma Tom Mexeu com Vem, toma Tom A noite inteira Tom Tom Mexeu com Vem, toma A noite inteira Tom Vai, toma Vai, toma Sá gostosa Vai, toma Vai, toma Sá gostosa Vai, toma Vai, toma Sá gostosa Vai, toma A noite inteira Tom Tom Mexeu com Vem, toma A noite inteira Tom Tom Mexeu com Vem, toma A noite inteira Tom Tô possuindo agora, hein? Vai, toma Sá gostosa Vai, toma 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 Vai, toma Sá gostosa Vai e toma, vai e toma essa gaçada Vai e toma, vai e toma essa gaçada Vai e toma Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap zap tocou uma proposta irrecusável O índice, o banda boxe e o sexo bolado Te dou pela cara de baixo pra cima, tu dá uma sentada de cima Senta a porra, vai, senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, senta a porra Senta a porra, vai, senta a porra, vai Besteira, no carnaval foi só o que deu Balança a cabeça pra lá e pra cá Balança a cabeça Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado Zap zap tocou uma proposta irrecusável O índice, o banda boxe e o sexo bolado Te dou pela cara de baixo pra cima, tu dá uma sentada de cima pra baixo Senta a porra, vai, senta a porra, vai 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 É o mesmo toque, é o confunde É não, é o mesmo toque, é a mesma coisa Tem, tem, tem Vai ser dara, se acredita E esse passo é envolvente, não dá pra ficar parado Esse é o ritmo novo, machucado do pedaço Essa porra pega mesmo ao tal do Balança, balança, balança E no toque do solo, meu corpo Estrou na dança Olha aqui, meu topo quebrou Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Tem, tem, tem Esse passo é muito bom É fácil de aprender É só tu Então vai lá cá Então vai se aquecer Eu vi na base, eu vou parar E no toque do solo, eu quero ver você se balançar Balança, 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 balança 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 Balança, balança Pensa o cara e seca na paixão A cara e seca Tamo juntão, Nicola C. Dez, o Moral Descontado Gravando Dodo E esse passo é envolvente Não dá pra ficar parado Esse é o ritmo novo Mas tocado do pedaço Essa porra pega mesmo é o tal do balança, balança E no toque do solo Meu corpo entrou na dança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança O balança é muito bom É fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começar a se aquecer Então vai se aquecendo Na base eu vou parar E no toque do solo Eu quero ver você se balançar Balança, 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 balança Balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Eita, pia J-J-J Jairo A novinha tá ficando louca E a novinha não bebia, endoidou agora A novinha não saia, endoidou agora A novinha não sentava, endoidou agora A novinha não fazia, endoidou agora A novinha não fazia, endoidou agora A novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca Ela quer sentar no meu bebê sem focar Ela quer sentar no seu bebê sem focar Ela quer sentar no meu bebê Tá diferente, ela tá mudada Tão pequenininha que ninguém lhe dava nada Zeque inocente, com o olho de menina E mais ela sabia o futuro dessa menina Digo esse dia, passava rebolando Pequenininha, uma beira do popô mochando Cai, escove-se na mão, vai desandar pro brega Mas se prepara que ninguém segura ela Mente pra mãe, pro pai, tá desandada demais E a novinha não bebia, ennoitou agora A novinha não saia, ennoitou agora A novinha não sentava A novinha não fazia Já cantei A novinha não fazia Novinha Essa novinha tá ficando louca Ela quer sentar no meu bebê se tocar Ela quer sentar no meu bebê Ela quer sentar no meu bebê Se apaixonados A novinha tá ficando louca Ai meu Deus Essa novinha A novinha tá ficando louca Ela quer sentar no meu bebê se tocar no meu bebê Ela quer sentar no meu bebê se tocar no meu bebê Essa novinha tá ficando louca Essa novinha tá ficando louca E a novinha tô ficando louca A novinha tá ficando louca A novinha A novinha não bebia, ennoitou E a novinha não saia, ennoitou E a novinha não sentava, ennoitou agora A novinha não fazia, e a novinha não fazia Novinha tá pegando, essa novinha DJ Jairo, mandando as pegais Cheguei nas pontas dos pés, cortando as notas de pés Que tinham soprado E o meu marido fingiu, adormido virado Do outro lado, me ferrei Exalou as pingas que eu tomei, nem passou Três, dois, um e começou Onde cê tava, com quem andava O que é que eu faço, por que que eu não te lago É por causa que eu faço esse dia, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque faço, mexidinho Faço gostosinho e fiz de papo É por causa que eu faço, mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque faço, mexidinho Faço gostosinho e fiz de papo Me ferrei Exalou as pingas que eu tomei, nem passou Três, dois, um e começou Onde cê tava, com quem andava O que é que eu faço, por que que eu não te lago É por causa que eu faço, mexidinho Eu te pego assim, faço É porque faço mexidinho Faço gostosinho em fim de papo É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque faço mexidinho Faço gostosinho em fim de papo Tá não, né? Faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim Tira na sua ideia É por que faço mexidinho É por causa que eu faço mexidinho Faço gostosinho Eu te pego assim e faço É por que faço mexidinho E finge Ao mundo no mundo E hoje a noite tem foto da paixão pra vocês E eu preciso te ter E o fechamento Olha a outra outra Eu não preciso mais beber Só pra prestar Espera aí um pouquinho Deu onda O meu sorriso Vim da onda Oh, povinho É que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama É que vontade de te ter Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama DJ Jairo Mandando as peitades Eu preciso te ter Vamos lá O meu fechamento Eu não preciso mais beber Nem tomar semelha Se a sua presença Me deu onda No meu sorriso Me dá onda Você sentando Vou já Aqui no prato De te ter De garota Eu gosto Oi Sobrou Aqui no prato De te ter Eu gosto de você Mas eu do que? O pai te ama O pau te ama O pai te ama Se liga aí Moinegui Radialista mais Paga do Brasil Luena Guiá Luena Pireiro Tá estourada Troca o disco Mulher Vai Mandando as peitades Mandando as peitades Meu mundo de assunto Se alguém me falarem Você Olha aí Troca o disco Que dessa mulher Quem sabe Que eu tô aí Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater A recaíra Eu não volto atrás E nesse coração Ela não é da mais Agora vamos levar Mesmo se bater A recaíra Eu não volto atrás E nesse coração Ela não é da mais Só sofre de amor Quem não tem dinheiro Quanto mal Eita aí Palma gelada Eu mudo de assunto Se alguém me falarem Você Toca o disco Que dessa mulher Eu não quero saber Eu amei de verdade Alguém de mentira Mesmo se bater A recaíra Eu não volto atrás E nesse coração Ela não é da mais Eu amei de verdade Alguém de mentira Se você não tem A recaíra Eu não volto atrás Ela não é da mais